Bom, eu sou o Gisevalin e hoje estou aqui para falar sobre o Elixir. O Elixir é uma nova linguagem de programação que rola na máquina virtual do Erlang. Só que o meu talk hoje é que dá para falar como usar a linguagem, quais são as features e tal. Eu quero focar em outras coisas, eu quero focar por que uma nova linguagem de programação. Quais são os problemas que a gente está tentando resolver. E o mais importante, como que essa linguagem de programação vai mudar a forma que você pensa e escreve software. Então, vamos começar. Eu quero contar isso tudo através de três histórias. A primeira é a minha história como desenvolvedor. Eu comecei a programar por volta de 2004, 2005 profissionalmente. E no final de 2006 eu encontrei o Rails. Essa parte open source do Rails sempre chamou bastante a minha atenção. E aí eu comecei a contribuir mais e mais. E em 2010, eu acho, eu juntei ao Rails Cortin. Eu estou falando isso por quê? Porque um dos trabalhos que eu fiz e ainda faço no Rails é garantir que o Rails é thread safe. Porém, aqueles que já estão programando o Rails com o Rails há muito tempo, sabe que o Rails é thread safe antes de eu entrar no core. Quando o Rails 2.2 foi lançado há muito tempo atrás, lá no release node eu estava falando. Olha, o Rails agora é thread safe. Mas qualquer pessoa que fez deploy de Rails com jruby na versão 2.2, 3, 3.2, sabe que isso é mentira. O Rails não é thread safe. Por quê? Ah, a gente mentiu, a gente estava tentando enganar vocês. Não, não era o caso. Porque cada implementação do Ruby tem uma garantia do que é thread safe. Cada implementação fala, ah, isso daqui é thread safe. Isso daqui não é thread safe. E no Rails 4 a gente tentou melhorar isso mais ainda para garantir que diferentes implementações são thread safe. E nesse processo foi que caiu a minha ficha. Foi que eu percebi que mesmo que a gente faça com que o Rails 4 seja thread safe, a comunidade, o ecossistema, não vai ser thread safe. As próprias ferramentas da plataforma tech, Simple Form, Device, nós temos, tivéssemos contribuidores do Rails na plataforma tech, nós temos três membros do Rails 4 na plataforma tech, que as nossas ferramentas não são thread safe. A gente começou o trabalho, mas não terminou. Por quê? Exatamente por causa disso, é muito trabalho. Então, meio que caiu essa ficha. E aí, a gente tem que mudar. Então, antes da gente voltar nesse assunto, eu quero ir para a segunda história. Por que eu estou falando thread safe, thread safe, thread safe? Por que é importante, então, o Rails é thread safe? Por que a gente quer que o Rails seja thread safe? Por que a gente vai ganhar com isso? Então, a segunda história é a história do hardware versus software. O hardware, ele sempre ditou a forma como a gente escreve software. E desde o começo, a gente foi tendo mais e mais abstrações. Toda vez que o hardware ficava mais rápido, a gente tinha melhores abstrações para escrever software. Então, no começo, o pessoal programava em código binário. E aí, eventualmente, o que a gente teve? A gente teve o Assembler. Você pensa que na hora que a galera, na hora que introduziram o Assembler, o pessoal falou, aleluia, não tem o que ficar escrevendo código binário mais. Mas exatamente o contrário. Quando o Assembler apareceu pela primeira vez, mais ou menos 1% dos programadores estavam interessados no Assembler. O resto do pessoal, 99%, para eles, era o quê? Frescuragem. Programador de verdade, programa em código binário. Eu não vou ficar gastando o recurso da máquina para ficar programando em Assembler. Que besteira é essa? Não deu outro. Depois de um tempo, ninguém estava programando em código binário mais. Era só grande minoria. E aí, isso aconteceu de novo. Estava todo mundo programando em Assembler. E aí, veio o Fortran. O pessoal começou, fez a proposta para ter o Fortran. Qual foi a reação? A mesma. Fortran? Eu vou ficar usando o recurso da máquina? Porque, não, o programa é Assembler. O John von Neumann, que foi responsável pela arquitetura aqui do nosso hardware hoje, ele mesmo falou. O que ele falou? Por que alguém vai querer algo mais que Assembler? Por que eu vou querer ficar gastando o recurso da minha máquina com isso? Isso o tempo todo. Toda vez que a gente tinha uma abstração maior, porque o hardware possibilitava aquela abstração, a gente sempre teve essa oposição contra essas ideias novas. E a gente tem exemplos recentes também. Java foi a primeira linguagem a fazer que garbage collection, para a gente ficar mainstream, para a gente até ficar gerenciando a memória mais. O que o pessoal falou? Pô, garbage collection? Não. Deixa que eu gerencie a minha memória. Não quero ficar gastando o recurso da máquina com isso. E mesmo assim, na hora que você põe as coisas em perspectiva, Java saiu em 95. O primeiro paper que falou sobre garbage collection é de 59. Então, mesmo 30 anos depois, na hora que a gente realmente tem aquela possibilidade de usar isso eficientemente no software, sempre tem oposição. E por que eu estou contando essa história toda? Porque eu acredito que a mesma coisa está acontecendo. O hardware, não apenas eu, diversas pessoas estão acreditando que o quê? O hardware está mudando novamente a forma como a gente escreve software. E isso fica visivelmente na hora que a gente coloca como os nossos CPUs estão ficando mais rápidos com o tempo. E fala também da lei de Moore. A lei de Moore não é uma lei, na verdade, ela é uma observação. O que ele falou? Ele falou o seguinte, a cada dois anos eu vou conseguir dobrar o número de transistores que eu coloco no microprocessador. E essa vai ser a forma mais eficiente de eu produzir esse microprocessador. E a gente consegue ver aqui muito bem como que isso foi verdade durante um bom período. Porém, acabou, acabou. Esse ano mais, a gente não conseguiu dobrar. Em 2013, se eu não me engano, é o primeiro ano que a gente realmente não conseguiu dobrar o número de transistores de CPU de uma forma eficiente de produzir esse processador. Então, o que está acontecendo? Antes, se você quisesse que seu software rodasse mais depressa, o que você faria? Ah, espera um pouquinho. Daqui a dois anos, muito provavelmente, eu vou ter uma CPU mais rápida. E aí, eu pego o meu software, coloco lá naquela CPU e meu software roda duas vezes mais rápido. Hoje, não. O que está acontecendo? As CPUs não estão ficando mais depressa. Quando você vai comprar uma máquina nova, o que tem? Ah, essa máquina tem dois cores. Quatro cores, oito cores, dezesseis cores. Então, e agora, se você quiser que seu software rode de forma mais rápida, você tem que garantir que ele vai rodar bem com dois, com quatro, oito, dezesseis cores. Então, a gente tem que dar essas garantias agora. E, de novo, não é coisa sobre o futuro, é agora. Por exemplo, tem essa placa chamada Paralela. O objetivo dessa placa é o quê? Supercomputing for everyone. Então, vocês conseguem ver ali que ela tem um dual-core. Mas vocês também conseguem ver que eles têm esse Epiphany Co-Processor, com dezesseis cores. Cada um desses cores tem um gigahertz. Então, no total, você tem o quê? Dezesseis gigahertz. Sabe quanto custa essa belezura aqui? De cem dólares. Apenas cem dólares. Então, o futuro é agora. A gente está começando a ter placas baratas com dezesseis cores para usar hoje. Esse mesmo pessoal já está trabalhando em uma placa, em um protótipo, com sessenta e quatro cores. Então, é por isso que a gente quer fazer com que o Rails seja thread safe. A gente quer garantir que na hora que eu tiver que rodar o Rails, na hora que eu tiver que fazer o deploy do Rails, e esse deploy do Rails vai precisar de trinta e dois, sessenta e quatro, sessenta e quatro, sessenta e vinte e oito cores, isso vai tudo funcionar. A gente quer fazer com que o deploy dessa aplicação Rails seja o mais eficiente possível. E como que a gente faz isso? Como que isso vai funcionar na realidade? Vamos falar um pouco de... De forma bem simples, como que o Rails serve o Request. Então, imagina que eu tenho uma máquina com um core apenas, e eu estou rodando uma aplicação Rails ali, um deploy feijão com arroz, um deploy simples. E aí, o que está acontecendo? A gente está mandando requisições para essa aplicação Rails. E eu separei as requisições em dois tipos. Azulzinho, que é o IO Bound. O que é IO Bound? É quando eu estou assumindo que a maior parte da requisição, ele está esperando o banco de dados responder, por exemplo. Ele contactou um serviço externo e ele está esperando esse serviço externo responder. E tem as requisições CPU Bound. A CPU Bound é o quê? Elas estão a maior parte do tempo utilizando a CPU. Ou seja, você deve estar calculando alguma estatística, renderizando template, processando alguma imagem, tá? Então, no deploy feijão com arroz, o que vem? Vêm as requisições, uma por uma, e a gente vai processando essas requisições, uma por uma, certo? E aí, o que? Você fala, opa, agora minha máquina tem dois cores. O que você vai fazer? Você começa duas dessas instâncias do Rails, uma para ficar meio ali usando cada um dos cores, e aí você vai processando, opa, e aí você vai processando, cada uma vai processar as requisições delas. Aqui a gente vê que já tem uma falha meio óbvia, que é o quê? É a do IO Bound. Porque se eu estou esperando algo do banco de dados, se eu estou esperando um outro serviço responder, o que eu quero fazer? Já começar a processar a próxima requisição, certo? E é isso que o Node.js faz, por isso que o Event Machine também no Ruby faz. Ele exatamente permite isso. O que vai acontecer? Ah, você tem uma requisição. Aí na hora que aquela requisição está esperando no banco de dados, está esperando alguma outra coisa, está esperando algum input, algum output, você já começa a processar a próxima requisição. E aí você vai trabalhando com essas requisições um pouquinho com cada. Qual que é o problema dessa solução aqui? É que na hora que você tem alguma requisição que é CPU Bound, ele para tudo, porque você só consegue utilizar a CPU para aquela em específico. Então, esse é um dos problemas. E não é tipo assim, aqui eu coloquei o exemplo IO Bound, CPU Bound, mas não é tipo binário, ou é IO ou é CPU. Uma requisição que você vai fazer, ah, eu tenho que falar com o banco de dados. Na hora que o banco de dados responde, o que você começa a fazer? Ah, eu tenho que processar o resultado do banco de dados. É CPU. Depois você tem que renderizar o template, ou renderizar um JSON. Novamente, é CPU. Então, o que acontece? Toda vez que você tem que usar a CPU, quando você está usando Node.js, você está parando todo mundo. Todo o resto tem que esperar aquele momentinho que você está usando a CPU. E mesmo no futuro, quando você quiser fazer deploy com duas instâncias do Node.js, você tem que... Desculpa. Quando você quer fazer deploy em uma máquina com dois cores, você tem que fazer o quê? Começar duas instâncias do Node.js. E o que você vai fazer quando você tem 128 cores? Começar 128 instâncias do Node.js? Está nesse que a gente quer. O que a gente quer, a direção que a gente quer ir, é essa daqui. A gente quer que a nossa linguagem, que o nosso runtime, use todos os cores da máquina, consiga usar todos os cores da máquina, e delegue as coisas conforme que eu preciso. Se você tem uma requisição que está esperando em I.O., beleza, começa a processar a próxima. Mas se você tem uma requisição que está precisando de CPU, você tem vários cores disponíveis agora. Você fala, opa, você precisa de CPU? Está aqui, usa esse core. Ah, você também precisa de CPU? Use esse core aqui também. E aí, a gente consegue utilizar a nossa máquina da forma mais eficiente. É por isso que a gente quer que o Rails seja thread safe. É essa direção que a gente quer. É isso aqui que a gente quer. Legal. Então, agora a gente sabe por que a gente quer que o Rails seja thread safe. A gente quer garantir que o Rails, na hora que estiver usando em diversos cores, ele vai funcionar. Mas eu falei, eu acho que a comunidade, a gente não vai conseguir chegar lá. E para falar isso, eu quero contar a terceira história, que é a hipótese de Sapir Wolf. A hipótese de Sapir Wolf é uma hipótese, tem muita gente no meio acadêmico que discute ainda, não é algo aceitado, tem bastante discussão, que fala que a estrutura de um idioma afeta a forma como observamos e percebemos o mundo ao nosso redor. O Metis, criador do Ruby, ele acredita fortemente nessa hipótese, por exemplo. E, embora não seja algo aceitado ainda, tem bastante discussão, tem bastante estudos também. Na hora que a gente analisa esses estudos, a gente acha resultados bastante interessantes. Então, um dos estudos que eu quero falar é um que eles fizeram com uma tribo, Rimba, na África. Eles, eles usam palavras diferentes para categorizar as cores, eles dividem as cores de forma diferente. Então, eles têm quatro palavras principais. Zuzu, que é basicamente... Eu não sei se pronuncia assim, tá? Mas, enfim. Zuzu, que é basicamente para tons escuros de verde, tons escuros de azul, roxo. Eles têm Vapa, que é branco, tons claros, como amarelo. Buru, que é para tons de verde, tons de azul de novo. E Dambu, que são outros tons de verde, outros tons de azul. Então, eles fazem uma distinção boa dentro desses tons de verde, né? Aí, os estudos que eles fizeram é esse daqui. Eles perguntaram para ele, o teste, eles perguntaram para ele qual desses quadrados aqui é diferente dos demais. E, para a gente, é muito difícil de ver. A minoria que vai conseguir ver qualquer diferença, tá? E eles conseguiam ver de forma muito fácil. Então, eu também acho que isso aplica para linguagens, tá? O que acontece é, a gente não tem um vocabulário correto. A gente não tem as palavras corretas para escrever software concorrente, para escrever software que é thread safe. Então, na hora que a gente vê um problema, a gente não tem o vocabulário para identificar o problema e pensar como que a gente vai resolver aquele problema, tá? Então, é por isso que é difícil a gente chegar lá. A gente não tem a fundação, a gente não tem as abstrações corretas. Inclusive, o nosso vocabulário é um vocabulário muito estranho. Porque na hora que você pensa nessa palavra aqui, thread safe, em uns 5 anos, se você parar para pensar, vai ser o quê? Uma palavra muito bizarra. Hoje, a gente fala que o nosso software é memória safe. A gente não fala que o nosso software é memória safe. A gente não precisa falar, ó, esse software não vai corromper a memória, tá? E essa vai ser a norma no futuro. Você falar, opa, pera aí, eu estou dando a garantia que o meu software não vai rodar de forma errada quando eu tiver muitos cores, né? E essa é a garantia que você vai ter que dar toda hora no futuro, tá? Então, essa palavra é estranha, tá? E é uma palavra que é opt-in, né? Tipo, você tem que deixar essa software thread safe, né? Que a maioria é thread safe e alguns são unsafe, tá? Não, você tem que deixar a maioria thread safe. E o que aconteceu é que, com o tempo, tá? Isso não é só para Ruby. A maioria das linguagens que nós usamos hoje em dia, Java, Python, todas, acontece o mesmo fenômeno. E acontece que existe um tipo de programação, algum tipo de linguagem, que elas têm um vocabulário muito bom para escrever software concorrente. E é o que o pessoal chama de programação funcional, tá? Por que que programação funcional é boa para escrever software concorrente? Eles têm um vocabulário diferente. E eles pensam em software de uma forma diferente. Por exemplo, orientação a objetos é o quê? O que é um objeto? O objeto é para encapsular estado, certo? O que você quer fazer em um objeto? O objeto encapsula estado e deixa o estado implícito, tá? Porém, estado é o que deixa escrever software concorrente difícil. Porque agora você tem o quê? Você tem dois cores, por exemplo, querendo mudar o mesmo estado. Aí dá problema, tá? Em programação funcional, a gente pensa sobre estado de forma diferente. O estado tem que ser explícito, tá? Explícito o tempo todo. Então, fica bem claro de você ver onde que estão os problemas. E ajuda bastante no desenvolvimento de software. Então, existem diversas linguagens de programação funcional, que estão ficando bastante populares ultimamente. Clojure, Haskell, Scala é uma linguagem que puxa mais para o lado funcional ainda, mas ainda tem orientação a objetos. E hoje, em particular, eu gostaria de falar sobre o Elixir. O Elixir, ele é uma linguagem funcional, mas além de ser uma linguagem funcional, ele é uma linguagem concorrente. Mas, além de ser uma linguagem concorrente, ela é uma linguagem distribuída. É uma linguagem para escrever software distribuído. E eu acho que esse é o diferencial da linguagem, tá? Comparada com as outras. A forma como você consegue escrever software distribuído em Elixir, você não vai achar igual em nenhuma outra linguagem de programação. Na verdade, você vai achar igual a algumas, tá? Vocês vão entender por quê. Por quê? Porque o Elixir, ele roda na máquina virtual do Erlang, tá? A máquina virtual do Erlang, estão todas as linguagens, falei que o Elixir e algumas outras linguagens, são todas as linguagens que rodam nessa máquina virtual. A máquina virtual do Erlang, ela foi criada exatamente para construir sistemas distribuídos. O motivo de criação dela foi essa, tá? Então, por isso que a gente não acha igual, porque essa máquina já existe há 20 anos, e eles estão há 20 anos trabalhando nessa máquina para desenvolver, para construir sistemas distribuídos. Quem não conhece, o Erlang, ele é uma máquina virtual e uma linguagem de programação criada pela Ericsson. A Ericsson, ela é o quê? Ela é uma empresa de telecomunicação. Então, eles têm um caso de uso bastante interessante, bastante específico, os requisitos que eles têm. Então, vocês pensam, imagina o seguinte, você tem que implementar o suíte telefônico, tá? O que o suíte telefônico tem que fazer? Tem que conectar uma pessoa, o ponto A, ao ponto B, porque essas duas pessoas precisam comunicar. Só que você quer que diversas pessoas falem ao mesmo tempo no mesmo suíte telefônico, tá? Então, você quer suportar o máximo de conexões de pessoas falando ao mesmo tempo. E que outros requisitos você tem? Cara, você tem que fazer um deploy de um suíte telefônico lá no meio do nada, tá? Você não quer ter que ir lá a cada três meses da manutenção no suíte, tá? Você quer que ele rode o tempo todo. Você quer que o sistema seja extremamente robusto, extremamente tolerante a falhas. Por quê? Porque você não quer ter tempo de manutenção. Você não quer ter... Opa, peraí, a rede de telecomunicação caiu. Agora a gente tem que ir lá corrigir as máquinas, né? A gente não quer ter downtime, né? Eu gosto de fazer brincadeira que a gente não recebe, ou pelo menos não deveria, receber ligação da nossa operadora de celular falando, ó, a gente vai estar em manutenção na meia-noite às duas da manhã, tá? Então, não usa seu telefone, não. Então, eles têm todos esses casos de uso. Eles também precisam que o suíte saiba comunicar entre eles. Porque, às vezes, uma pessoa quer falar com outra pessoa, e essa outra pessoa está conectada em um outro suíte. Então, você tem que saber buscar informação. O suíte tem que saber comunicar entre eles, para saber, ah, essa pessoa está ocupada, onde que essa outra pessoa está, tá? E, assim, fazer o ligamento, toda a ligação, né? É legal, muito bacana, né? Mas, cara, isso daí é telecomunicação. O que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver com a gente. Muita gente já percebeu isso. Porque esse caso de uso é bastante parecido com esse caso de uso, tá? Que é o seguinte, você tem seu servidor, seu servidor web. Você tem diversos clientes, você quer que uma mesma instância daquele servidor web consiga atender o número máximo de requisições, de conexões possíveis. Você tem que comunicar com endpoints internos, endpoints externos, tá? Então, esse caso, o caso, o ensaio de telecomunicação é muito parecido com o caso da web. E existem diversas empresas que já perceberam isso e já estão usando. Então, existem empresas de telecomunicação, como o Elixir e o Motorola. Existem empresas web mesmo, como a Amazon, Facebook, Heroku, tá? Projetos open source, como o Rayac, que são construídos em cima da máquina virtual do Erlang, tá? E o meu favorito é o WhatsApp, tá? O WhatsApp é o que que é? É uma aplicação que você instala Android, iPhone e tal, para troca de mensagens. E eles rodam na máquina virtual do Erlang, tá? E eles escreveram um blog post falando, olha, a gente conseguiu, em um momento em particular, ter 2 milhões de conexões na mesma máquina, tá? E era uma máquina bem parruda. Essa era a máquina, era a Intel Xeon, com 24 cores, tá? E 96 gigabytes de memória RAM, mas, mesmo assim, eles estavam usando só 40% da máquina. Por quê? Eles colocam o Erlang para rodar lá, você vai rodar o Erlang, vai rodar o Elixir na máquina, e ele vai conseguir utilizar todos os recursos da máquina, vai conseguir utilizar todos os cores, toda a memória que está disponível, tá? De forma eficiente, é que eles estão apenas em 40%. Então, por que que essa máquina virtual do Erlang, por que que o Elixir permite que o pessoal escreva software assim, escreva software distribuído, software que está rodando o tempo todo sem parar? Porque ela muda o seu vocabulário. Ela muda o seu vocabulário de desenvolvimento completamente, tá? E eu quero dar alguns exemplos para vocês. Então, hoje, quando a gente escreve software em Ruby, Java, Python, a gente escreve essa bolinha preta aí com código sequencial. É uma bolinha preta, uma caixinha preta, que é código que você executa, e em algum momento ele para de executar. Então, é o número de instruções ali que você tem que processar. No Elixir, é a mesma coisa, tá? Porém, essa bolinha, ela é muito pequena. É bem pequenininha. E a gente não tem só uma. A gente tem diversas, tá? A gente chama isso, então, a nova palavra do nosso vocabulário agora. A gente chama isso daqui de processos. Todos eles são processos. São processos que estão rodando na linguagem, tá? E esses processos, eles são isolados, tá? Um processo não consegue acessar a informação do outro. Se um processo quiser acessar a informação de um outro, você tem que mandar mensagens, tá? Então, é com troca específica de mensagens. Fala, ô, vou precisar de informação. Você manda uma mensagem. E o que isso traz de benefício? A gente consegue ver alguns benefícios de cara. Primeiro, dado que eles são todos isolados, tá? A gente pode rodar todos eles ao mesmo tempo. Então, a cada tempo, a cada fração de tempo, a gente tá rodando. A gente pega alguns processos e fala, ô, você pode rodar nessa CPU. Você pode rodar nessa CPU. Você pode rodar nessa outra. Desculpa, nesse core. Você roda nesse outro core. Você roda nesse outro core. Porque eles são todos isolados. Então, você pode rodar eles ao mesmo tempo e não vai ter conflito, tá? E tem diversas outras vantagens que a gente tem de rodar nesse modelo. Que eu quero continuar expandindo. Então, a gente já aprendeu a primeira palavra nova. Que é o processo. A nossa primeira palavra no nosso vocabulário. Agora, vamos dar um zoom aqui, tá? Vamos pegar alguns desses quatro processos e dar uma olhada neles. O que eles estão fazendo, tá? Vamos assumir que todos esses processos, eles são processos que precisam para fazer uma aplicação web rodar. E esses quatro processos que eu dei zoom em particular, eles são processos... O primeiro processo é do banco de dados. É o processo responsável por conectar com o banco de dados e trocar a informação com o banco de dados, tá? O segundo é o processo web. Que é o processo que vai receber a requisição HTTP. E você vai ter que processar essa requisição, renderizar algum template, fazer algo desse tipo. A gente tem um outro processo. Que é um processo que vai ficar calculando estatísticas em tempo real. Sobre o uso da aplicação. E a gente tem um outro processo que é para mandar e-mail. Tá? Aqui a gente consegue ver de novo que eles são todos isolados. E isso é muito bom. Porque um outro motivo... Uma outra garantia que dá esse isolamento é tolerância a falhas. Hoje, o que acontece? Você está na aplicação Rails. Opa! Você não conseguiu mandar um e-mail. Deu um erro no serviço de estatística. O que ele faz? Ele vai quebrar seu request. Ele vai quebrar sua requisição. Então, você tentou mandar um e-mail, ele quebra a requisição também. E o que acontece? O Rails, ele coloca uma proteção. Para garantir que essa exceção não vai muito longe. Mas se você não tem essa proteção do Rails, essa exceção vai passar. Ela vai chegar no servidor e vai quebrar o servidor. Então, por que você tem uma requisição no serviço de mandar e-mail que está quebrando o seu servidor web? Isso não faz sentido. E acontece por quê? Porque está tudo acoplado. A gente quer desacoplar as coisas. A gente quer ter esses serviços isolados. Se teve algum problema na hora de mandar e-mail, problema do mailer. Ele não tem que sair quebrando os outros processos. Inclusive, a nossa filosofia aqui, a nossa filosofia do Elixir, é let it crash. Deixa as coisas quebrar. Por quê? Porque a gente tem aqui a palavra nova. Outra palavra do nosso vocabulário. A gente tem supervisores. Então, o que acontece? Supervisores também são processos que ficam acompanhando os outros processos. Na hora que algo der errado, algo quebra, ele vai lá e reinicia. Então, você está tentando mandar um e-mail e quebra, dá algum problema no serviço de e-mail. O mailer, ele vai ter o supervisor dele que vai reiniciar o mailer. E por que reiniciar? Qual que é a mágica do reiniciar? Na hora que o seu computador está com problema. Você está usando o seu computador. E aí, algo der errado. O seu computador começa a travar. O que você faz? Você reinicia. Principalmente se você estiver no Windows. Então, e por que reiniciar funciona? Porque você vai para um estado inicial. Você vai para um estado garantido que funciona. E aqui é a mesma filosofia. Cara, esses processos são desacoplados. E se algo der errado, não tenta fazer o rescue de exceção. Pelo amor de Deus, não faz o rescue de exceção. É algo extremamente perigoso. Uma exceção significa que seu software deu algo errado. O seu software provavelmente foi para um estado inconsistente. E você está dando um rescue. Isso não faz sentido. Deixa quebrar. O supervisor vai atuar. E vai começar uma cópia nova. Vai começar uma nova instância desse processo. E aí, você está indo para um estado que é garantido que funciona. Então, está aqui. Outra palavra. Supervisor. Garante que o nosso software é robusto. Essa ideia de inicialização. De restart quando algo der errado. E além disso, uma outra palavra é a ideia de aplicação. Aqui, aplicação significa componentes que a gente consegue dar start, stop. Que a gente consegue começar e parar de forma isolada. Então, em cada aplicação tem o que a gente chama de cadeia de supervisores. Então, aqui é uma cadeia bem simples. A gente tem um supervisor e dois processos. Mas a gente consegue fazer cadeias complicadas. E se, por exemplo, acontece que o serviço de estatística da Pau, 3 vezes ou 10 vezes, o único que você configurar em menos de 1 minuto, você fala, opa, tem algo errado aqui de vez. Eu acho que está na hora de deixar essa falha escalar para o meu supervisor. Então, você tem essa cadeia de supervisores. Então, o que a gente está falando aqui? Quais são as palavras novas do nosso vocabulário? A gente falou sobre processos que são isolados. A gente falou sobre supervisores, aplicações. Os processos, eles só se comunicam através de troca de mensagens. E a gente falou de uma nova filosofia de desenvolvimento, que é a let it crash, deixa as coisas quebrarem. Não tem medo, porque o supervisor está garantindo. E o que a gente ganha com isso? Primeiro, nossos processos são isolados, que vão garantir concorrência. A gente consegue garantir que todos esses processos podem rodar ao mesmo tempo e um não vai afetar o outro. Eles são isolados. E a gente também constrói um software que é tolerante a falhas. É um software robusto. Se algo der errado, o supervisor está lá. E você tem essa cadeia de supervisores e você consegue arquitetar o seu software dessa forma. Legal. Mas está faltando uma palavrinha aqui, que é o que eu falei bem no começo. Distribuído. E como que isso garante que a gente escreve esse software de forma distribuída? Então, vamos dar um zoom out. Agora vamos voltar para aquele exemplo de todos os processos trocando mensagem entre eles. E é o seguinte, como todo processo, como toda linguagem funciona através da troca de mensagens, na verdade, não importa onde que o processo está. Então, se você está desenvolvendo o seu software, está lá em uma máquina, você fala, opa, espera aí, tem essa parte específica da minha aplicação, esses processos aqui, eles estão sendo requisitados de forma mais intensa. Então, o que você faz? Faz o depoimento da aplicação em outra máquina, começa a rodar esses processos em particular na outra máquina e simplesmente muda uma linha de código e fala, olha, agora eu quero acessar esses processos que estão naquela outra máquina. E aí, como tudo funciona em troca de mensagem, tudo vai funcionar. Você consegue escrever software distribuído de forma muito simples. E todo aquele sistema que a gente falou vai estar disponível. O Danilo Sata falou na palestra dele, ele falou, ah, a única linguagem que, o único sistema que realmente modela o mundo real é o do Erlang, do Elixir. Por quê? Porque o mundo real é assim. Se você quer fazer alguma coisa, o mundo todo não para para você fazer aquela coisa específica. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é tudo através da troca de mensagens. Às vezes você está falando com uma pessoa, aí passa um busão, fazendo um barulhão. Aquela pessoa o quê? Ela não recebe a mensagem. Então, você tem que pensar nesses mecanismos. Agora tem duas máquinas comunicando. Você pode ter um problema de network. O que vai acontecer se aquela outra máquina não recebe a mensagem? O tipo de coisa que a gente tem que pensar. E esse tipo de problema está no software que a gente escreve todo dia. Todo mundo aqui, que fez depósito de alguma aplicação Rails, que está falando com o banco de dados, cara, você tem um sistema distribuído. Você já parou para pensar o que acontece quando o banco de dados não está disponível? Quando você tenta ler alguma coisa e essa coisa não está lá? Na hora que você adiciona um delay job, um rescue da vida, o que acontece se você não conseguiu dar push lá para aquela fila? Se aquela mensagem não chegou? Então, aqui a gente está pensando nisso o tempo todo. Legal. Então, tudo o que eu falei aqui, ele se aplica para qualquer linguagem que rola na máquina virtual do Erlang. Então, vai aplicar para o Erlang, vai aplicar para o Elixir. Eles têm outra linguagem chamada de Oxa. Então, todas essas linguagens, isso se aplica. Igual a máquina virtual do Java, tem diversas linguagens rodando lá. Então, bacana. Mas por que eu vou querer usar o Elixir, então? O que o Elixir vai me dar que essas outras linguagens não estão me dando? O Elixir tem três objetivos. O primeiro é compatibilidade. O segundo é produtividade. E o terceiro é extensibilidade. Compatibilidade é isso que a gente falou o tempo todo. O Elixir, ele roda na máquina virtual do Erlang e a gente quer que o Elixir seja o mais compatível com essa máquina virtual, com esse sistema possível. Porque tudo que eu falei até agora vai estar disponível. E é isso que a gente quer. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. É ser extremamente compatível com o nosso ambiente. O segundo, produtividade. Produtividade é algo difícil de você medir. É com que você fala, pô, essa linguagem é mais produtiva que a outra. Então, o que a gente toma como produtividade é o seguinte. O core da linguagem, do Elixir, ele é um core muito pequeno. E a gente construiu tudo em volta desse core. Então, um exemplo. Unless, no Ruby, em diversas linguagens de programação, ele é o quê? Ele é um keyword, é uma palavra especial. Ele tem regras especiais. Você não consegue implementar um unless no Ruby utilizando o Ruby. No Elixir não é o caso. O unless, no Elixir, ele é implementado em Elixir. Ele é implementado com a própria linguagem. Por quê? A gente tem macros. E macros, por que que funciona? A macron não é igual um método que recebe os valores dos seus argumentos. Ele recebe a representação. Então, o unless, a macron unless, ela não vai receber o resultado da execução de SnumberX. Ele vai receber a representação daquele código. E com isso, como a gente consegue escrever código, que muda o código, que consegue ver a representação do código, a gente consegue escrever diversos mecanismos da linguagem com a própria linguagem. E por que que isso é bom? Porque o mecanismo que a gente usou para escrever a linguagem está disponível para todos vocês. Vocês podem pegar esses mecanismos e estender a linguagem. Estender a linguagem para o seu domínio em particular. Por exemplo, domínio de testes. Assim que você escreve um teste no Elixir. Então, eu defini o módulo, o MathTest. Estou falando que eu quero usar o framework de teste XUnit, que vem com a linguagem. E eu defini o teste de uma operação básica. Quero fazer que 1 mais 1 é igual a 2. Mas, se a gente estivesse usando Ruby, ou Python, ou Java, isso daqui é um no-goal. A gente não escreve assertion assim. O que a gente usaria? A gente usaria assert equal, assert match. A gente tem que dar dicas para o framework de teste, porque na hora que dá um erro, ele vai mostrar a mensagem correta para a gente. No Elixir, não precisa. Porque o assert, ele é o quê? Ele é uma macro. E como ele é uma macro, ele consegue ver o código. Ele tem acesso ao código. Ele fala, opa, peraí. Eu estou conseguindo ver aqui que você está tentando comparar duas coisas. E na hora que dá erro, a mensagem de erro fala exatamente o que você estava tentando fazer. Olha, você estava tentando comparar essas duas coisas, mas essas duas coisas não são iguais. Você não precisa ficar dando dica. É uma macro. A macro consegue ver o ambiente em volta dela e ela consegue modificar seu código. Outro exemplo de como a gente consegue estender a linguagem para um domínio específico. A gente está trabalhando em uma ferramenta que é para comunicar com um banco de dados. Você quer fazer query, você quer salvar coisas em um banco de dados. E essa é uma query que você escreveria com essa ferramenta. Aqui, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa com Ruby. Mas aqui não. Aqui, como ele é uma macro, o que acontece? Ele consegue ver esse código aqui e ele traduz para SQL. Então, esse é o tipo de exemplo que a gente tem. E como a gente consegue estender a linguagem para os nossos domínios, para o domínio que a gente quer trabalhar, a gente vai ser mais produtivo. Porque a gente consegue escrever ferramentas mais específicas. Então, esse é o nosso segundo objetivo. E extensibilidade é exatamente, o que eu estou falando esse tempo todo, é exatamente o nosso terceiro objetivo. E não é extensibilidade apenas da linguagem, poder estender a linguagem para domínios, mas tudo que existe na linguagem hoje é extensível. Então, no Elixir, se você quiser mapear, a gente tem o MapRub também, se você quiser multiplicar cada elemento de uma lista por dois, a gente escreve o código assim. A gente passa uma lista, 1, 2, 3, a gente passa a função que vai receber um argumento e multiplicar cada um desses elementos por dois, e a gente tem uma lista no final. Esse módulo, a gente chama esse módulo enão, que é o que tem essas funções de multiplicação, ele funciona por diversos tipos. Por exemplo, o range. Aqui a gente está multiplicando cada elemento do range por dois. E você consegue estender esse módulo para funcionar com qualquer tipo, com qualquer estrutura que você definir também. Então, o próprio runtime da linguagem é extensível. E esse é o nosso terceiro objetivo. Essa é a diferença da Elixir com as outras linguagens que rodam na máquina virtual. Então, legal. Esse é o nosso website. Então, se você entrar em elixir-lang.org, ou pesquisar elixir-lang no Google, você vai achar. A gente tem o Getting Started Guide, a gente tem links para screencasts, links para livros. Inclusive, um dos livros que estão em beta e seu desenvolvimento é o Programming Elixir, da Pragmatic Programmers. E esse livro foi escrito pelo David Thomas. O David Thomas foi um dos maiores responsáveis pelo Ruby expandir no Ocidente. O primeiro livro de Ruby no Ocidente foi escrito pelo David Thomas. E ele está apaixonado no Elixir. Então, ele está escrevendo o livro, ele está contribuindo com a linguagem. E a gente tem um cupom com 30% de desconto. Então, se vocês forem no site da Pragmatic Programmers e colocar o código PRAGPROGELIXIR, vocês vão ter 30% de desconto. Se algo der errado, me puxei no corredor. Mas é para funcionar, tá? E não, não testei. E é isso. Então, o Elixir, ele é uma linguagem que está sendo desenvolvida na plataforma Tech. E então, eu estou aqui falando do Elixir. E para o evento também, para RubyConf, a gente lançou os nossos guidelines. Então, existem diversas coisas em desenvolvimento de software. Ah, como que a gente tem que resolver esse problema em particular? Até questões de sintaxe. Tudo isso está nos nossos guidelines, que a gente usa internamente. A gente já usava internamente por um período. E agora a gente resolveu abrir os guidelines para toda a comunidade. Certo? E é isso. Eu também tenho adesivos do Elixir e da plataforma Tech. E é isso. Então, esse é o Elixir. Eu espero que vocês tenham gostado do toque. Espero que vocês tenham ficado interessados na linguagem. Vai ter um toque logo em seguida. O pessoal da CodeMiner, que está falando de experiências em utilizar o Elixir. Eles estão desenvolvendo um serviço de notificações web. Então, eles vão ter experiências legais também para relatar do uso do Elixir. E é isso. Muito obrigado. Tempo para perguntas? Não. Você não. Aqui, ó. A minha pergunta é mais sobre a VM do Erlang. Quando eu trabalho bastante com Node, trabalhei com machine, e meus estudos apontaram que, normalmente, quando você quer fazer algo bastante com paralelismo, ou usando, quando fica bound no CPU e IO, você normalmente faz uma estratégia meio mista. Você faz selects, fazendo a lib notify, essas coisas. E também, quando é CPU bound, você faz threads. O Elang VM só usa threads. Continuando a pergunta, por exemplo, como é que você consegue fazer 4 milhões de, ou X milhões de requisições numa máquina virtual do Erlang, sendo que você tem limites como limites de file descriptors, por exemplo. Como é que o PM do Erlang te ajuda a resolver esse problema? Tá, tá. Legal. Vou começar com a última pergunta, que é, por exemplo, você vai em limites do sistema operacional, certo? Como você vai ter 2 milhões de conexões sem ter o limite do operacional? Você tem que patear o sistema operacional, compilar, para ir com um limite mais alto, porque senão o sistema operacional não deixa. E isso que o pessoal faz, e você consegue achar de forma fácil como você consegue aumentar esses limites. Se eu não me engano, o pessoal, o WhatsApp, eles estão usando ou o Debian ou o FreeBC, alguma coisa do tipo. Em relação à pergunta do Node, em relação à CPU e threads, como que funciona, é tudo com thread mesmo, tá? O próprio Ruby, tá? Quando eu falei aquela solução, ah, eu quero rodar em todos os cores, tá? A gente consegue fazer isso de forma eficiente hoje com o J-Ruby, tá? E provavelmente com o Rubinus, quando o Rubinus 2 sair, mas o Ruby, que é o mesmo que o pessoal usa, e Argo, a gente não consegue. É a mesma ideia, então, você tem threads, tá? E as threads você tá usando pra passar a CPU pro pessoal, mas na hora que você chega no momento do I.O., o I.O. é só esperar mesmo, então você só deixa ele esperando em algum campo, tá? E a máquina virtual, se vocês aprofundarem na máquina virtual do I.O., vocês veem que ela é extremamente avançada nesse quesito, porque eles têm lógica lá que ele vê qual é a topologia da sua CPU e ele já tem alguns esquemas pré-definidos pra ver como que eles vão aproveitar os cores da sua CPU da forma mais eficiente possível, tá? Então, tá realmente muito à frente, né? Eles já estão trabalhando nesse problema há muito, muito tempo. Não, você não precisa tomar conta de thread pool nem nada. Tudo que você faz, cara, é aquilo que eu falei, nosso vocabulário agora é processo. Então, o que você faz naturalmente, o seu instinto, depois de você passar um tempinho ali com a linguagem, é criar processo novo. Você não tem que mudar o mindset, tá tudo rodando em processo o tempo todo. Então, a minha pergunta é relacionada com a VM, Jirling. Ela consegue fazer tail recursion ou não? Sim, ela consegue fazer tail recursion. E tail recursion é recursão. Quando vocês for me programar LXD, vocês vão ver que não tem loop mais. Não tem while, não tem for. A linguagem de programação funcional também muda até a forma como você faz esses loops, porque agora você trabalha tudo com recursão. E a gente tem tail call recursion, last call optimization, isso. Ela consegue ser inteligente a ponto de pegar, tipo, um cross, tail recursion, tipo, uma função A que chama a função B e a função B consegue pegar isso? Sim. A gente tem que ter o recursion, que é quando a própria função chama ela mesma e tem a forma mais generalizada, que é last call optimization, que é exatamente, não importa a última função que eu chamei, eu consigo otimizar. Obrigado. Mais alguma? Ali. É, só queria saber, você falou dos supervisores, né? E tem como eles também darem problema. E aí, quem que... O supervisor... Tá, o supervisor não... No geral, o supervisor não tem como dar problema. Por quê? Porque é um software que foi escrito já há 15 anos e tem pessoal escrevendo... Usando em produção há 15 anos, o código do supervisor quase não muda, tá? Inclusive, a linguagem, né, ela envolve devagar exatamente por causa disso. Porque a galera não quer ficar mudando. E o supervisor, o seu supervisor, você define ele em três linhas de código, que é exatamente o que você quer supervisar. E tem as configurações, você não consegue colocar lógica lá, tá? Então é exatamente isso, porque você não quer ficar colocando lógica lá. Porque se você coloca lógica lá, a gente fala, peraí, quem vai supervisar o meu supervisor? É quem vai supervisar o supervisor do meu supervisor, tá? Então, a gente evita isso. Cara, o supervisor não vai lógica. O supervisor, ele só supervisiona e tem os setups pré-definidos, tá? Que já estão sendo testados há décadas. Ah, tá. Então ele é definido, ninguém mexe naquilo. É, ele é pré-definido. Ele é um behavior que existe. Você não muda ele, cara. Os processos da linguagem equivalem a processos da máquina? Não. Os processos da linguagem não equivalem a processos do sistema operacional. É um termo que causa um pouco de confusão, mas eles resolveram chamar processo, porque como a linguagem da máquina, é igual um processo da máquina, que você não compartilha nada. Eles são isolados. E é por isso que eles pegaram o termo processo também. Tá? Mas são coisas separadas. Você consegue criar... Quando ele fala lá dois milhões de conexões, esses dois milhões de conexões são dois milhões de processos que estão rodando. Geralmente você tem um processo para cada conexão. Então você consegue criar milhões, literalmente, de processos da máquina virtual. Você tem conhecimento de algum PAS que lida com a deploy de Erlang da forma correta? Porque, assim, o que a gente tem muito hoje, o Heroku, você pode rodar Erlang. Mas você não tem comunicação entre dinos. Então vai pelo saco toda a vantagem de você fazer o processo distribuído. Por outro lado, você também não tem recurso para fazer hotswap de código. Você tem que descer a máquina, levantar ela de novo com a nova versão. Tem algum... Você conhece alguma coisa que faça isso bem feito hoje? Não, não tem serviços prontos hoje para isso. O pessoal que está fazendo o deploy de Erlang ou Elixir é a infraestrutura própria. Porque se você quiser realmente utilizar esses benefícios da linguagem, tem um sendo desenvolvido. O Nando pode perguntar? Eu deixo ele perguntar. Fala, Valim. Excelente palestra, cara. Erlang é uma merda. Escrever Erlang é horrível. Quanto de Erlang eu preciso escrever quando eu começo a usar Elixir? Você não precisa escrever nada de Erlang. E se você quiser aprofundar, você vai ter que entender um pouquinho da sintaxe. Você não precisa escrever. Não tem nenhum momento que você fala, putz, isso daqui eu tenho que escrever em Erlang. Inclusive, o código Elixir e um código Erlang, códigos equivalentes, ele traduz para o mesmo bytecode. Então, nem tem conversão, não tem esse tipo de coisa que usar o Elixir não seria beneficial. Você usa o Elixir e vai com isso. Em algum momento você vai precisar ler um código Erlang, algo específico. Você precisa usar alguma biblioteca para fazer algo X e existe em Erlang. Você vai lá e lê, mas depois que você aprende a usar Elixir, depois que você aprende Elixir, você já aprende toda a semântica. E os nomes é o mesmo, o que a gente chama de átomo, processos, o vocabulário é o mesmo. Então, você consegue aprender e ler isso de forma fácil. Beleza. Pessoal, a gente vai ter agora a palestra do Arthur Neves aqui na sala 1, a palestra sobre mensagens assíncronas, usando Elixir, na verdade, na sala 2. Então, vamos dar 5 minutos para fazer a transição e a gente recomeça. Valeu. E quem quiser adesivo da Plataforma Tech e do Elixir, é só me encontrar por aí que eu tenho um monte. Aliás, cutuquem todo mundo da Plataforma Tech, mesmo uniforme, azul e branco. Então, já adesivos.